Então, pessoal, vamos dar um treininho agora na Luna, tá? Acho que hoje eu vou deixar ela pegar, tá? Então, vamos lá. Esse é o treininho da Luna. Vamos posicionar melhor aqui pra vir. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Atenção, atenção. Cuide. Pode ir. Cuide, 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 cuide. Cuide, 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 cuide. Muito bom. Tá bom, Tia, pode fechar. Muito bom, Gabriel. Pode fechar, peixe. Aí, mano. Muito bom. É, o negócio saiu a proteção do braço Mas você viu que ela ia pegar, né Mas a gente tá chegando o material profissional Muito bem, galera Vou mostrar aqui agora pra vocês O que eles estão comendo Ali eu tenho aproximadamente 250 gramas de carne moída pra cada um Só que tá congelado Ficou em pedacinhos assim Quebra um ovo cru Quebra um ovo aqui Um pra cada um Esse aqui é luna e touro, tá Os hots Ração powertrain, né Golden powertrain Tem uma outra ali, mas eu tô dando essa daqui Tá Golden powertrain Aí vem aqui, ó Ração golden Power train Essa é uma ração muito boa Deixa a pelagem muito Dá uma Uma coisa na pelagem muito bacana Tá Eles fazem uma dieta assim Eu tento balancear, tá pessoal Eu tento balancear Tá Eles comem duas vezes por dia, tá Geralmente eles comem isso Quando eles não comem pescoço Pé Moela Comem bofe Comem tudo Mas por enquanto eles estão fazendo essa dieta aqui Tá vendo Aí eu misturo assim Até mesmo pra ficar o cheiro na minha mão, né Aliás, o meu cheiro na ração É a liderança, né Pra ele saber que eles dependem de mim Pra comer Tá Isso faz parte também desse ritual de liderança Com o cachorro Tá bom É O cachorro fica agressivo com fome Fica estressado Mas Não necessariamente Se deixar cão com fome Ele não vai ficar bravo por causa disso O cachorro bravo já é de genética É temperamento, entendeu Já vem passando de pais pra filho Isso aqui não vai influenciar em nada No comportamento do cachorro Tá certo Então não precisa deixar o animalzinho Com fome pra ele ficar bravo Nada disso Dá uma alimentação tranquila, tá Que Se tiver que ser bravo Se tiver que ser um cão de guarda Ele vai ser Tá bom Apesar que é preciso treinar também Algumas coisas Mas isso aí Carne moída Ovos Ação Gold Power Train E carne moída Vamos nessa Então galera Vamos mostrar aqui agora O trato Deles, tá É de manhã A comidinha aqui é Carne moída Ovo E ração Agora eu consegui Fechar essa parte aqui Coloquei um portão Eu mesmo faço as coisas, né cara Nem sempre a gente tem Como pagar as pessoas Pra fazerem Então eu vou fazendo aqui Vou meter na mão Vou fazendo Botei aqui o touro Tá aqui dentro E aqui eu vou botar Outro portão E aqui ela vai ficar Tá vendo Eu mesmo construí ali Uma casinha Aqui ela vai ficar A gente vai arrumando As coisas devagar, né cara E agora é o trato deles, tá Vou botar aqui Pra ela Vou botar aqui pra ela É o seguinte É o seguinte Ela tá bem forte É genética também, né pessoal Genética do animal ajuda Quando ela chegou aqui Quando ela chegou aqui Ela chegou com os dentes Pretos, amarelados Dente preto mesmo Não sei porquê Aqui ela mudou muito Ela veio com Um cara falou Que ela tinha um incidente De um probleminha De comer fezes Eu não sei se era Por causa disso Aqui ela nunca Comeu fezes Acabou esse problema Aqui E a cachorra se transformou É outra cachorra Como você viu no vídeo Tá Agora vamos lá Tratar o O bonitão lá E eu vou falar Pra vocês daqui a pouco Da Akira e da Athena, né A Athena tá aqui ainda A Akira já não tá mais Vamos lá Tá, é ele aqui Vamos lá Vamos lá Então nós estamos aqui Tem o espaço dele Ali a casinha Eu mesmo fiz Esses muros aqui Tá Tá seguro Botei um portão aqui Falta embolsar Uma parte ainda E a gente vai fazendo Aos poucos Aí que é mais fácil Pra lavar Faz uma casinha Nos fundos E Abre um ralinho ali É isso aí Ele detona também Eu não deixo ele muito pesado Porque ele é filhote, tá Ele é um filhote Pra fazer 11 meses Esse mês, né Vou botar muito peso nele Nessa fase Eles comem duas vezes por dia E é isso Vou falar um pouquinho Pra vocês agora Então também Do Já me detonou Foi muito rápido Vou falar pra vocês Agora também Um pouquinho Da finalidade do treino Do cão de guarda Né pessoal Eu tenho ali Eu tenho ali Uns potes ali Agora vão ficar Dois potes Daquele ali Pra cada um Por enquanto Estou usando aquele ali Porque é mais fácil Me transportar Comida Esses ali São pesados Os treinos Dos cães Para guarda São para o seguinte A seguinte coisa Pra preparar O psicológico Do cachorro O treinamento Do cão de guarda É pra fazer Com que a mente Do cachorro Seja forte Ele suporte A pressão Se porventura Ele entrar Num combate Primeiro a gente faz assim A gente apresenta O perigo A possibilidade De perigo Existe Depois a gente Passa pra Pra ele reagir Aquele perigo E depois Aquele perigo Vem até ele E a gente Aos poucos Vai ensinando O cão A aguentar A suportar A pressão Psicológica Principalmente Tá Pra que Nada seja Surpresa Pra ele A luta Não seja Surpresa Pra ele Tá bom Pessoal Deixe o seu like Se inscreva no canal Se você não é inscrito Agora a gente Vai conseguir manejar Bem Tá As duas cadelas Elas não deram Muito pra coisa Nossa finalidade Aqui é produzir Cães bons De guarda Aliás Produzir Produzir Que eu falo É treinar Cães bons De guarda Bons para guarda Cães que Com a cabeça Forte Como esses dois Aqui Como elas Não passaram Nos primeiros Testes Aquilo até Apresentavam Aquilo apresentavam A pitidão Quando era mais filhote Mas depois Eu reconheço Também que Eu devo ter feito Algumas coisas Erradas Também É Porque eu sabia Menos do que eu sei Hoje E houve alguns Erros Também Ela Acredito que ela Precisasse mais Tempo Pra amadurecer Só que eu não tenho Esse tempo Pra deixar Amadurecer Pra trabalhar Ela de novo Pra segurar Ela aqui Além do mais Ela é um pouco Fora do padrão Do hot fire Então eu Decidi melhor Como ela Aceita bem Outras pessoas Eu decidi melhor Doar Ela Ela foi doada Akira A Atena ainda está aqui Mas também vai ser doada E É isso Então a gente vai Ficar só com os dois Matadores aqui Os gladiadores Que é o touro E a luna ali Cada um No seu canto Cada um Nós vamos fazer Outra baia lá Ele nessa baia aqui Cada um Na sua baia Não vão ficar juntos Tá De repente Mais pra frente Nós temos O plano Ou de A gente Ter mais uma fêmea Também com esse Potencial da luna E é plano também De repente Segurar Um Um macho Filho deles Tá Preparar E mandar Pra um outro lugar Pra ficar em outro lugar Pra gente ter mais um Apadrinhador Bom Tá bom pessoal Então esse aí É o nosso vídeo De hoje Você viu como a luna Vem A luna vem Se desenvolvendo Assustadoramente Eu já estava Dentro dela Só que Estavam tentando Tirar o temperamento Do hot file Dela Jogar uma água Com açúcar Nela Mas aqui Eu joguei Gasolina E fogo Se inscreva no canal Tamo junto Os Tchau 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 Tchau